bora colher cebolinha ela está toda tombada, não sei porquê já colhi um pouco elas estão todas caídas assim não sei porquê vou cortar aqui qualquer coisa não está tão bonita mas está tudo caído assim está linda caramba grossa vou colocar aqui eu vou colher e vou picar ela e pôr para congelar aí dá tempo de ela brotar de novo tem bros tem bros olha como tão bonita não se corta com faca você vai arrancando arranca ela assim cada um corta de um jeito só vou cortar as mais grossas tem gente que corta assim arranca assim vamos deixar ela aí para ver como ela vai reagir depois tentei só as mais grossas deixei as mais finas então pessoal esse é o vídeo de hoje tá vocês gostaram curta compartilha faça seu comentário se você não for inscrito se inscreva para fazer parte aí do nosso cantinho tá bom tchau pessoal até o próximo se Deus quiser valeu tanto que eu catei agora eu vou lavar picar e congelar tchau tchau